O homem, ele, digamos, obedece ou ele está preocupado em deixá-la feliz, está preocupado em fazer com que ela se sinta bem, porque ele está investindo nela. E ele sabe que da parte dela, ela vai investir nele. Se ele tiver suspeita, que ela, por exemplo, o trai, que ela coloca o trabalho dela acima de qualquer coisa, se ele sentir que esse investimento que ele faz dela não vai ter retorno, ele vai, provavelmente, cair num tipo de abordagem que é abordagem de baixo investimento. Ele vai deixá-la feliz aquela noite, que ele vai encontrar numa festa, num bar, mas é só aquela noite. Mas você está projetando isso para uma geração ou você está falando do indivíduo ainda? Eu acho que isso pode ser o comportamento geracional. Acho que já é, em grande medida. Já é uma reação ao entendimento de que o sexo com a mulher ficou barato. Porque ela mesma está emancipada. Então, ela também não quer rolo.